Lulu, devemos jogar bola lá fora, não dentro de casa, lembra? Chilly, suas mãos estão imundas! Vamos logo lavá-las! Eca, Théo! Tirar meleca do nariz é nojento! Use um lenço, por favor! Chilly, olha essa bagunça! Lulu, cuidado! Você está bem? Chilly! Eca, que nojo! Já volto com seus hambúrgueres de vegetais, bebês! Isso é que eu chamo de um estilo espumoso, não é? Não, bebês! Eu disse hambúrgueres de vegetais, e não hambúrgueres de meleca! Uau! É enorme! Isso é nojento! Eca! Já chega, bebês! Temos que fazer algo em relação a esses maus hábitos! Eu amei! Glowpixies! Socorro! Acho que a Chilly precisa de ajuda, mas não podemos ir assim! É pra já! Vamos lá, Glowpixies! Vamos voar! Ainda bem que vocês chegaram, Glowpixies! Os bebês estão jogando bola dentro de casa! Não estão lavando as mãos sujas! Estão tirando meleca do nariz! Já tentei de tudo para eles pararem! Não se preocupe, Charlie! Sabemos como ajudar os bebês a perder esses maus hábitos! Yeah! 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 Não se preocupe, blam! Ah! 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 Muito bem, bebês Vocês trabalharam duro para perder os maus hábitos Por isso merecem Um dia de pá Muito bem, Chilly Estou muito orgulhosa de você Nada de tirar mais meleca, Pell Agora você só vai jogar bola lá fora Certo, Lulu? Isso! Sem maus hábitos nesta casa Gordon, é a cã Bem, quase sem maus hábitos Oh, fique bem, Lemon Fritschips Que tal um abraço? Você se sentiria melhor? Não É fome? Não, 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 não Uau, essa sempre funciona Já sei, talvez tenha algo na sua mala que vai animar você Roupa de baixo, roupa de baixo, roupa de baixo, meias Escova de dente, um cobertor, um copinho Não Ah, é isso, Lemon Fritschips Quer seu copinho e seu cobertor? Está se sentindo mais confortável, né? Acha que está pronta para fazer novos amigos? Os bebês já devem estar quase acordando Olá, Lulu Opa, a Tilly chegou Nossa, é você, Téu É, Lemon Fritschips Espero que goste de abraços Porque você vai receber muitos por aqui Tá bom, tá bom, bebês Guardem as coisinhas da Lemon Fritschips de volta na... Mel, venha cá Isso não é seu Ai, não, Lulu, as bolhas são para o banho, não para a sala de jogos Tire e guarde os livros já Lulu Ah, isso é um desastre Estreletes, preciso de ajuda Acho que a praia vai ter que esperar, Estreletes Bela Brilhante pode cuidar da nave Enquanto Doce Luna e eu vamos lá Deixa comigo Vão, a Tilly espera Ai, ainda bem que chegaram Os bebês perderam toda a educação Eles esvaziaram a mala inteira da pobre Lemon Fritschips Deixe com a gente, Tchally Bebês, não se conhece uma amizade tomando as coisas de alguém É isso aí, vamos lá Todos colocando as coisas da Lemon Fritschips de volta na sua mala Não esqueça de ir Não esqueça de ir Viu? Agora sim, foi muito gentil, Lulu Tá bem, bebê Agora que a mala já está cheia Nós temos que esvaziá-la Direito dessa vez A Lemon Fritschips vai passar um tempo com a gente Acordando bebês lindinhos Hora de levantar e... Uau, ainda bem que isso saiu de você antes do aniversário de hoje Agora vamos todos ficar prontos Tchally Chega, bebês Já está bom Sei que a soneca foi muito divertida Mas agora é hora de ficar sério Ah! Eca! Ah! Essa manhã não vai ser nada fácil É importante começar o dia se sentindo limpinho Tchally Bebês, era pra gente ficar limpinho Eca! Eca! Comeram o quê? Temos que estar prontos, bebês Vamos perder o aniversário Quem quer uma comida gostosa e saudável? Quem quer? Lulú, Tchally, Limão, Tchally, Limão, Tchally Estrelete Socorro Ah não! Parece que a Charlie precisa muito de ajuda dessa vez Velocidade da luz ativada Pela estrela Que fedor é esse? Seja o que for Está em níveis altíssimos Acho que achei o problema Eles nunca tiveram tantos gases antes E eles não param de gargalhar Não consigo deixá-los prontos para o aniversário Hum... Isso pede investigação Garanto que vamos encontrar o culpado Vocês também não Aham! Acho que a culpa é dos biscoitos de estrela Se comer muitos deles, pode dar gases Ai, meus biscoitos! Não sabia onde tinham ficado Os bebês devem ter comido alguns durante a noite de ontem Isso explica tudo Relaxa, Charlie Garanto que tenho algo na mala para cuidar disso Aham! Biscoitos de lua! São perfeitos para acalmar uma barriga com gases Quem quer biscoitos? Obrigada, Estreletes! Agora só tenho que deixá-los prontos Ou vamos atrasar Vamos nessa! E nos divertindo! Oh! É... Ficaram lindas! Já estão todos prontos para ir. Obrigada, Estreletes. Agora vamos conseguir chegar na hora. Ops, foi aqui. Ufa! Gatinha! Viu? Melhor assim. Bom garoto. Gatinha! Ei! Não, não, não! Gatinha má! Ai, não! Que bagunça! Preciso fazer algo. Ei, não! Parem com isso já! Eu não consigo. Aí está você, Princesa Ellie. Nós estávamos preocupados. Você demorou tanto para voltar da cozinha? Uou! Você não demorou tanto assim, Princesa Ellie. O que aconteceu? É bagunça demais para uma princesa só. Tudo bem, Princesa Ellie. Todo mundo erra às vezes. Não! Vivo! 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 Não! Bebês, já está bom! Tudo bem! Não precisam chorar! Ei, o que é isso? Peraí! Olha esse chinelo! Tá todo destruído! Espera um pouco! Gordon! Gatinha! Oh, princesa Ellie! Me desculpe por pensar que você fez a bagunça! Sei que não foi você! Foram a gatinha e o Gordon, não foram? Eca! Tá bem, bebês! Agora, como vamos fazer para arrumar essa sala? Oh! 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 E aí? Bem, bebês! Conseguimos! E só foi preciso o trabalho em equipe! Bem na hora, Princesa Ellie! Já pode ir guardando o último livro! Gatinha! Gordon! Ah, de novo não! Gordon! Hora do jantar! Gordon! Uh-oh! Parece que o Gordon não está muito bem! Ele não quer um biscoito? Deve estar doente mesmo! Se acalmem, bebês! Eu sei o que fazer! Gordon só precisa ir ao veterinário! Não tenha medo do veterinário! É só... Um médico especial... Para animais! Acho que vou precisar de uma ajuda extra! Starbesties! Me escutam? Precisamos de ajuda! Nós viemos o mais rápido possível! O que houve, Charlie? Os bebês comeram outro pacote de biscoitos espaciais? Não! É o Gordon! Ele está doente! Preciso levá-lo ao veterinário! Mas os bebês estão muito tristes! Ah, bebês! Não é pra ter medo do veterinário! Eles cuidam dos animais! Hum... Talvez tenha um jeito de a gente mostrar! Vamos lá, Starbesties! O veterinário vai vir ao Gordon! Tcharam! Bem-vindos ao veterinário! Qual é o primeiro paciente? Ah, sim! Hum... Parece que o Ed machucou o pé! Minha assistente Bela vai ajudar a encaixar! Bom garoto! Você já está bem melhor! Próximo! Coitadinho! Machucou a cabeça! Mas nós temos uma borrada! Próximo! Ah, sim! Já vi isso antes! Manadeira torcida! Me dê esse remédio três vezes ao dia! Agora é a vez do Gordon! E acho que vamos usar o raio-x! Um raio-x tira uma foto de dentro do Gordon! Ah, sim! Dá pra ver o que está deixando ele doente! Bem, os ossos estão saudáveis e fortes! Agora vejamos sua barriquinha! Aham! Achei o problema! Parece que o Gordon comeu uma meia! Por isso ele está tão mal! O que o Gordon precisa é de um remédio especial! E essa meia sai rapidinho! Como ela vai sair? É... No... Cacó! Ai, ai! A meia saiu! Agora o Gordon voltou mesmo ao normal! E eu? Já posso me livrar da meia de cocô! Obrigada por cuidar dos animais, Starbests! Veterinários são os melhores! Ah, sem problema, Charlie! Gordon, não! 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 Não!